Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Revelar. E vamos direto aqui aos temas para que o nosso tempo seja economizado. Vacas transgênicas estão aumentando a produção de insulina humana em 10 vezes. Uma vaca geneticamente modificada produziu leite contendo insulina humana, de acordo com um novo estudo. A realização da prova de conceito poderia ser ampliada para, eventualmente, produzir insulina suficiente para garantir a disponibilidade e custos reduzidos para todos os diabéticos que necessitam do medicamento que mantém a vida. Pessoal, olha a loucura que eles estão fazendo. Eles estão modificando geneticamente as vacas. Tem muita gente que diz que nós nem leite de vaca deveríamos beber. E que o leite que o ser humano bebe deveria ser só o materno. Ou um substituto quando não há suficiente, porque nem toda mulher produz. Mas um substituto humano. E que o leite de vaca nem bem não faz. Tem quem diga que faz bem, tem quem diga que não faz. Agora, veja o que eles estão fazendo. A natureza, pessoal, já foi destruída. Tem algumas coisas que estão preservadas. A vida humana, vocês viram. Eu gravei vídeos semana passada falando daquele demente do Macron, onde, para ele, tirar a vida de pessoas que estão ainda no ventre de suas mães é algo natural. Encerrar a vida das pessoas mais cedo, quando elas atingem uma idade em que elas deveriam se aposentar e talvez descansar um pouco para ele. Tudo bem também. Porque esses psicopatas no poder, eles não dão valor para... A única coisa que tem valor nesse mundo aqui, que é a vida, a vida humana. Lógico, os animais também têm valor na vida deles, as plantas, mas sem qualquer tipo de hipocrisia. E eu sei que aqui tem pessoas que... Eu espero, pelo menos, é que só tenha pessoas que não sejam hipócritas e não sejam daquele tipo que valoriza a vida de um animal tanto quanto a de um ser humano. Mas a vida do animal também tem valor. Eles estão destruindo a natureza dos animais e vão fazer isso com as pessoas. Podem ter certeza. Essas modificações genéticas aqui, muitos já dizem que estão sendo feitas até de forma não consentida, sem que as pessoas sequer saibam. E os métodos que eles estão utilizando para fazer esses testes de modificações genéticas nem podem ser dito. Porque se falar, dá um problema grande para quem fala. Então, o que vocês acham? Vocês acham que esses psicopatas que estão no poder dão valor para a vida humana, para a vida animal, ou para o mundo em que nós estamos? Eles estão destruindo o mundo em que nós estamos. Isso é um fato nitidamente comprovado quando nós vemos isso aqui. E aí parece que o destino deles é o mesmo dessa grande mentira que eles criaram aqui, que se chama dinossauros. Os dinossauros são uma criatura e essa criatura de fato existiu. Agora, não como eles dizem, nem da maneira como eles dizem. E aqui é uma prova, se não, para quem não acredita que é uma prova, um indício muito forte. Eles acharam, já por várias vezes, tecido mole fossilizado supostamente de dinossauros com milhões de anos. Então, eles dizem o seguinte, sempre que se fala na preservação de tecido mole em fósseis, a primeira coisa que vem à mente de qualquer pesquisador é que se trata de uma raridade. Quando se fala em restos orgânicos originais, incluindo biomoléculas, aí mesmo que se passa a imaginar condições extremamente especiais de conservação encontradas na natureza, etc, etc. Acontece que, eles estão dizendo que encontraram, aqui segundo um trabalho de autoria do Sérgio Bertazzo, descoberta de colágeno e possíveis restos de glóbulos vermelhos em vários ossos de dinossauros datados de 75 milhões de anos. E o problema é que os imbecis vão acreditar nisso. que por durante 75 milhões de anos foi preservado glóbulos vermelhos, tem aqui até couro de dinossauro, que ainda estaria, não teria fossilizado. E as pessoas vão acreditando nessa idiotice. Que esses animais existiram, de fato existiram. Agora, a grande burrice das pessoas é acreditar que isso aqui aconteceu há 1 milhão, 2 milhões, mais 75 milhões de anos atrás, como eles estão dizendo aqui. Isso é a estupidez humana, não tem limites, realmente. E aí, nós vemos que o que aconteceu no passado parece que vai se repetir, porque a destruição que o ser humano já causou em tempos antigos está por vir aí de novo. Como, por exemplo, isso aqui. É uma opinião, né? A gente tem que dizer que é opinião, porque a opinião parece que ainda pode ser dada. JBS constrói a maior fábrica do mundo de carne cultivada. Na minha opinião, vocês já sabem, isso é uma nojeira, mas é interessante que vocês saibam disso aqui, porque a JBS é a maior produtora de carne do mundo, carne natural. Não é produtora, ela pega a carne do gado e aí ela simplesmente corta nos pedaços que a gente consome e vende. Então, se a maior produtora de carnes do mundo já está migrando para essa coisa que eles querem vender, que eles vão chamar de carne cultivada, o que vocês acham que vai sobrar de carne natural? Eles estão se preparando para abandonar isso aí, pessoal. A maior unidade do mundo será construída pela JBS para carne, entre aspas, produzida em laboratório em uma unidade de San Sebastián e terá aportes de 41 milhões de dólares. Então, a Biotec Food, aí eles se imprimem essa coisa aqui, ela até parece mesmo carne. A JBS detém 51% das ações da empresa espanhola. Eu nem condeno a JBS, porque ela faz aquilo que o povo aprova que ela faça, porque se o povo não aprovasse esse tipo de coisa, jamais iria para frente. Mas existe uma grande massa de lemingues aprovando. Pessoal, só relembrando, quem quiser mandar essas pautas, agradeço quem tem mandado esses links, mande para o e-mail, sugiremapauta.gmail.com só não adianta mandar perguntas ou situações lá da comunidade fechada, porque para a comunidade fechada, eu já tenho um e-mail para o qual vocês já me escrevem há anos. Então, aqui ele mantém para a comunidade fechada, e isso aqui é só para os canais. Se você quer fazer sugestão de uma pauta, ou aqui para o canal Revelar, ou lá para o Geopoliticano, então tem agora esse e-mail próprio para isso. Agora isso aqui, raposa cuidando do galinheiro. Inteligência artificial pode ser arma contra o apocalipse dos robôs. Quando se fala em inteligência artificial, a imagem que logo vem à mente é de muita gente, é de robôs que subjulgarão os seres humanos, como no filme Terminator. O apocalipse tecnológico pode parecer algo inevitável, já que as máquinas superarão a capacidade de processamento do cérebro humano antes do fim da década, em 2029, para ser mais preciso. Todos eles têm apontado agora repentinamente essa data. Antes eles falavam 2025, 2026, ah, em 2035. Agora parece que eles estão convergindo para essa data aqui, 2029. Talvez eles até já tenham alcançado isso aí, só escolheram essa data aí para revelar. Mas é uma prova da imbecilidade. Se a inteligência artificial efetivamente vai se voltar contra a humanidade, como é que eles acham que uma outra inteligência artificial vai superá-lo? Vamos imaginar o seguinte, quem entende um pouco de programação, e eu entendo um pouquinho, eu já programei em uma linguagem bem básica, e se você entende linguagem básica de programação, você entende que aquilo é efetivamente a base para todo o resto. Programava muito antigamente. Para quem entende um mínimo de programação e entende que a inteligência artificial, ela de uma certa maneira está possibilitada de hackear e alterar as configurações de programação de outras inteligências artificiais, pode presumir que uma vai acabar contaminando as linhas de programação da outra. E aí qual que vai prevalecer? Aquela que foi programada para ser dócil, digamos assim, ou aquela que foi programada ou escapou de um eventual controle? E ainda digo mais, eu tenho sempre repetido aqui para vocês, que a singularidade só será atingida quando houver mescla do cérebro humano com o computador. E aí quem é que vai controlar o cérebro humano que vai controlar a inteligência artificial? Ninguém. Você não vai ter controle. Então é o ser humano cavando a própria cova e achando que tem solução através da própria raposa que eles estão criando aí para cuidar do galinheiro. E as galinhas, nesse caso, são as próprias pessoas. Agora olha isso aqui. Dados de 43 milhões de pessoas comprometidas por cyberataque a serviço francês. O que adianta eles criarem essas leis inúteis de proteção de dados se de repente qualquer um vai lá e, num hackeamento, copia tudo, copia as suas conversas, os seus dados pessoais, números de conta, até valores em bancos daqui a pouco eles vão conseguir anunciar. Vocês só aguardem para vocês verem se daqui a pouco os valores que as pessoas têm em banco já não vão ser divulgados por algum hacker desses. Então o que adianta a lei de proteção de dados? Isso aí é para inglês ver, né? Então 43 milhões de pessoas foram expostas por conta de um cyberataque. Serviço Público de Emprego da França anunciou que sofreu ataque informático em grande escala que pode ter colocado em risco a informação de 43 milhões de pessoas. E é isso, né? Não existe segurança na internet. Tudo que você fala nas redes sociais, inclusive até tem um fato interessante, a minha esposa fala alemão e estava no WhatsApp, numa conferência de várias pessoas, numa ligação coletiva que chama, né? E aí eles, conversando todos em alemão, e aí encerrada a conversação, foi desligado, ok? No dia seguinte o WhatsApp apareceu configurado em alemão, sem que ninguém fizesse a configuração em alemão. Por quê? Porque tem uma inteligência artificial já vigiando o WhatsApp, óbvio. É a conclusão mais óbvia que você pode tomar. Então, por algum motivo, essa inteligência artificial entendeu que a língua da pessoa, ou das pessoas que estavam utilizando o aplicativo, era o alemão, e foi lá e, por conta própria, por decisão própria, sem que o usuário, assim, decidisse, alterou as configurações do próprio aplicativo para outra língua. Então, o que é isso? Se já não é a inteligência artificial comprometendo a nossa privacidade totalmente, já que ela está identificando até a língua com a qual as pessoas estão falando, óbvio que ela está também identificando o que está sendo dito. E onde é que está sendo armazenado isso aí? Porque vocês sabem, né? Até a lei existe dizendo que é obrigatório armazenar, como se eles já não armazenassem as conversas e tudo mais, antes da lei obrigar. Então, a lei, acho que hoje, obriga armazenamento por pelo menos 5 anos, se eu não me engano. Isso não vai ficar por 5 anos, eles vão armazenar eternamente. Eternamente não, enquanto essa naba aí existir. E aí, daqui a, sei lá, 20, 30, 50 anos, 100 anos, vocês acham que, se ainda existisse humanidade, um hackeamento desses aqui não iria expor todas as nossas conversas, tudo que foi dito em sigilo, então, tudo que vocês estão falando em aplicativos, podem ter certeza, em algum momento alguém vai ler. Se tiver interesse de ler, claro. Talvez um filho, um neto. As pessoas estão se expondo aí, não estão percebendo. Google quis abrir um data center no Chile de 200 milhões de dólares, mas foi bloqueado pelo uso excessivo de água. Então, ainda existem alguns bloqueios para os data centers. E a própria inteligência artificial, ela consome muita água. Por quê? Porque, como esse processamento de dados é muito intenso, e as máquinas que processam esses dados, elas chegam a esquentar, né? Então, eles precisam de água para refrigerar esses supercomputadores. E muita água, né? Porque precisa passar em uma alta velocidade, porque ela esquenta muito rápido. Então, a gente está tendo essa limitação, a quantidade de água. Tem, inclusive, na China, eles estão construindo data centers direto dentro de grandes reservatórios, grandes lagoas com água, para tentar suprir essa necessidade de resfriamento. Então, o novo data center do Google no Chile foi paralisado. Em 2020, a gigante da tecnologia recebeu aprovação para abrir o novo data center para acompanhar o data center de Quiliruc, Quilicura. Mas o tribunal chileno decidiu agora que o empreendimento não pode prosseguir conforme planejado. É, até porque, daqui a pouco, nunca... Sempre, aliás, se falou que haveria falta de água no futuro. Então, agora, de repente, a água não é mais problema. Ou o problema é justamente que a humanidade iria consumir a água que eles pretendem usar para esses equipamentos deles. Então, vamos descartar a humanidade. Assim eles pensam. E pode ter certeza que eles pensam assim. Não, o mais importante são os nossos supercomputadores. Essa gentalha que consome a nossa água tem de ser retirada. Então, talvez aí dentro desses pensamentos como o de Macron, antes que nasçam, já elimine. Ou, se não der para eliminar antes que nasça, pelo menos que elimine mais cedo. Vamos abreviar a vida deles. E sabe-se lá tudo o que eles estão enfiando aí nos alimentos e outras coisas que nem podem ser ditas. Vocês já imaginam o que é. Já que eles têm esse pensamento de exclusão das pessoas. Exclusão de fato. Exclusão irreversível e fatal. E a bagunça está tão grande, pessoal. A decadência. Olha como é que está o Canadá. Por que polícia tem pedido que cidadãos facilitem roubo de carros no Canadá? No Canadá, a coisa está tão ruim que eles estão deixando a janela aberta, o porta-malas aberto, para que quando eles voltem não esteja tudo arrombado. Então, eles tiram tudo de dentro do carro, eles não deixam nada. Eles deixam janela aberta, porta-malas aberta, para quando eles voltarem não ter o prejuízo de ver ali o porta-malas arrombado, a janela quebrada. Então, o ladrão já chega, já olha, não tem nada e vai embora. Entende? Então, o Serviço Policial da Cidade Canadense de Toronto está incentivando seus cidadãos a facilitarem o roubo de seus carros caso suas casas sejam invadidas, invasões domiciliárias para o roubo de veículos subiram 300% no último ano. Ainda é isso também. Então, quem é que está facilitando isso? São os psicopatas no poder. Então, eles não punem mais o crime. Para eles, quanto mais o lupem proletariado, que é o lobo do proletário, o que é o ladrão? Ele é o lobo que caça os pobres. Ele está no meio dos pobres. Então, quanto mais desses existir, destruindo o patrimônio dos pobres através do furto, do roubo, porque quem tem mais condições vai morar num condomínio com vigilância 24 horas, mas isso são exceções de pessoas que podem fazer. E todos que puderem, ótimo que façam. Só que quem não pode? E aí? Aí os psicopatas no poder soltam os lobos. Por quê? Porque tem gente demais no mundo, eles já pensam assim. Então, o que vocês acham? Então, causa problemas no patrimônio das pessoas, causa desastres dentro de famílias? Imagine um pai de família faltando. Já é tão difícil o casal, junto, trabalhando para educar os filhos, para dar o mínimo para os filhos, e aí falta um pai, por conta de um vagabundo desses aí, ou falta uma mãe. Eles fazem qualquer coisa por um celular, e aí o desastre vai se perpetuando. Então, é esse o mundo em que nós estamos vivendo. muito claramente, existe uma guerra contra a humanidade. Aqueles que, supostamente, são humanos também, mas que estão no poder, que tem essa mentalidade ocultista, totalmente pervertida, para eles, o que importa é preservar o mundo para as futuras gerações deles. Então, é todo esse tipo de coisa que vem sendo empurrada nas pessoas por causa disso, na sociedade. As pessoas não se tocam, dão apoio para esse tipo de bizarrice. O Espírito Santo vai usar a inteligência artificial japonesa para prever as pessoas que, essa palavra não pode ser dita, então eu digo, as pessoas que assam o sino dos outros. Então, o Estado vai assinar um termo de cooperação técnica com a empresa japonesa para um período de teste com validade de três meses. É o Minority Report. As pessoas acham, não, então agora nós vamos ter mais segurança. Não, só vão ter menos privacidade. No Minority Report, para quem não lembra, e eu sempre digo que a ficção ainda não é nada, a realidade deve ser muito pior do que a ficção. Imagino você, um governo totalitário, de posse dessas coisas, e acusando você, dizendo, não, a inteligência artificial é que detectou que por conta das coisas que você escreve na internet, você tem um discurso de ódio, você fala coisas que são discurso de ódio, você esteve em tal local que é meio suspeito, você anda perto de tais pessoas, você frequenta a lanchonete X ou o bar Y, então aqui a inteligência artificial detectou que não vai um ano o seu perfil psicológico, você vai eliminar alguém. Então, já vamos te prender previamente. e as pessoas imbecis vão acreditar nisso aí, vão aplaudir quando alguém for preso, lógico, aí dentro de uma perseguição política isso vai justificar muita coisa. Não vai acontecer, já está acontecendo, isso aqui é o começo, claro que não é o que eu descrevi, mas é o começo disso. As pessoas são muito ingênuas, elas acham que essa programação preditiva que nós vemos nos filmes são um mero acaso, isso é uma preparação mental para que as pessoas aceitem o estado de planeta prisão que eles estão criando. Isso é tudo muito meticulosamente planejado e executado. Parece difícil de crer, mas vamos esperando para ver. Agora isso aqui, pessoal, não tem muito a ver, mas é bem interessante, até tem um vídeo que é bem mais interessante que isso aqui, mas isso aqui eu acho que é digno de ser comentado também. um inventor africano desenvolveu tecnologia que converte radiofrequência em energia limpa e renovável. É um inventor do Zimbábue chamado Maxwell Shikumbusto, ficou conhecido na África e em outros países por desenvolver um gerador que converte diretamente em radiofrequência, ou seja, ondas de rádio em energia limpa e renovável. Para quem já ouviu falar no Nikola Tesla, sabe que ele já tinha esse projeto há muito tempo, simplesmente sugar a energia que está no ar através das antenas de Nikola Tesla. Inclusive, acho que a maioria das pessoas talvez nunca ouviu falar nas lendas da Tartária, então nas lendas e mitos da Tartária tem aquelas fotos antigas que mostram que eles tinham aquelas torres lá na tal da Tartária e que essas torres então seriam captadores dessa energia limpa e renovável e infinita que existiriam no ar para gerar uma energia também limpa, infinita e renovável. E parece que ele andou encontrando um meio de fazer isso, ele é um autodidata, abandonou a escola aos 14 anos e é alguém aí digno de as pessoas acompanharem o serviço dele, o trabalho que ele vem desenvolvendo. Agora eu queria mostrar um vídeo aqui, pessoal, para vocês verem para onde o planeta prisão está indo. Isso aqui é na China, deixa eu pegar o vídeo aqui e colocar aqui. Isso aqui é na China, ah, de novo, aquela... Eu não sei o que acontece, pessoal, às vezes os vídeos não abrem. Mas, enfim, aqui é um reconhecedor de face, ele não vai abrir o vídeo. E aí a moça chega lá, não sei se vocês viram ali, tem um policial, ela chega lá, faz a identificação facial dela, aqui está o... Ela vai lá, faz a identificação, tem até a M farpada aqui. Ela chega na máquina, se identifica, se ela não estiver na lista negra, é liberada, então o combustível ela vai lá e abastece. Se ela tem uma pontuação baixa e não está de acordo com as regras do governo, não está se comportando como um escravo, um cordeirinho, não está se ajoelhando diante da estátua de Nabucodonosor moderno, ela simplesmente não abastece o carro. E é isso aí que eles querem plantar no mundo inteiro. Tá bom? Quem avisa, amigo, é. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.